A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa Desinformação, fake news e notícias falsas são termos que passaram a aparecer com muito mais intensidade no nosso cotidiano ao longo dos últimos cinco anos. Embora tenham surgido muitas agências de checagem de fatos e diversos projetos de combate à desinformação, uma pesquisa de uma empresa de cibersegurança, divulgada no início do ano passado, mostrou que 62% dos brasileiros não sabiam discernir entre uma informação falsa e uma verdadeira. Para discutir os riscos da desinformação para a sociedade e também falar sobre a Rede Nacional de Combate à Desinformação, criada em 2020, o USP Analisa recebe a jornalista, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora dessa rede, Ana Regina Rego. Ana, seja muito bem-vinda ao USP Analisa. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, por estar aqui e pela oportunidade de manter uma interlocução sobre uma matemática que nesse momento é de muita importância para a sociedade brasileira. A gente que agradece sua presença, Ana. Bom, os voados sempre existiram na história da humanidade, mas com a popularização das redes sociais, esse fenômeno parece ter ganhado ainda mais força. Como você analisa o papel da tecnologia nesse processo? É um processo muito complexo. Se a gente pensar do ponto de vista histórico, nós vamos ver que a questão da desinformação, o fenômeno da desinformação, enquanto pesquisadora eu trato como fenômeno, o fenômeno da desinformação é bem antigo. A gente pensar nos dois últimos séculos, a gente vai ver aí uma certa convivência entre desinformação e jornalismo, inclusive. E a gente vai perceber que esse processo atravessa os séculos e sempre está no meio de alguma crise política, de alguma ruptura social e tende a criar processos de polarização ou de desentendimento, como chama o Jacques Rancière, de desentendimento político. No atual momento, nós temos um contexto mais complexo ainda, porque nós temos a potencialização desse fenômeno, exatamente porque nós temos uma bios virtual. Nós vivemos imersos dentro de plataformas digitais e essas plataformas digitais têm modelos de negócio cada vez mais apurados e estratégicos, que privilegiam determinados tipos de narrativas, dando que são mais visíveis e que, portanto, trazem mais, como é que se diz, mais rentabilidade para as próprias plataformas. Considerando que as narrativas desinformacionais, elas não são somente fake news, ou seja, fake news é um vocábulo que eu, inclusive, não gosto muito de usar, ele tem um problema na origem etimológica dele, fake news, a notícia não pode ser fraude, então a fraude da notícia é uma coisa meio complicada, até uma mentira mesmo. Mas as narrativas desinformacionais, elas não são apenas mentiras, elas são híbridas. E ao se construir uma narrativa híbrida, num vídeo de 5, 10 minutos, num post, num pequeno texto, num grande texto, ou num comentário, inclusive comentário de jornalistas renomados, não se utiliza somente isso, se utilizam vários processos. Então você pega alguma coisa que é factual, que é real, alguma coisa que é mentiroso, e alguma coisa que foi descontextualizado, mas sempre com essa intencionalidade de manter um relacionamento, um interrelacionamento aí direto com os valores, com as crenças, acessar uma experiência, acessar alguma coisa que distancie aquela pessoa que gostaria de ouvir exatamente o que ela deseja. E isso faz com que esse fenômeno da tecnologia seja um aliado do fenômeno da desinformação. Então, ao mesmo tempo em que a gente luta nessa seara contra a desinformação, que tanto tem provocado problemas na democracia no momento, tem provocado um aumento no número de mortes na pandemia da Covid-19 em nosso país, tem provocado desentendimento e a polarização política dentro das próprias famílias, é um fenômeno que traz esse hiperlink com o processo tecnológico. Embora a gente tenha lutado já em vários países, inclusive no Brasil, pela regulação das plataformas digitais, esse processo tecnológico faz com que a gente viva mergulhado dentro dessa conformação e faz com que o Tristan Harris diz que é a segunda indústria que chama o seu cliente de usuário. Nós somos usuários das plataformas digitais, assim como existem os usuários de droga. Nós não somos clientes, não somos um target, é um público-alvo, nós somos usuários e, de certa forma, dependentes. Mas enquanto usuários, a pressão social em cima das redes, a pressão política, a pressão das instituições em cima das redes, tem feito com que as redes tenham tentado aprimorar os seus princípios, os seus valores e a sua transparência. Muitos não temos um retorno das redes para aquilo que é cancelado ou não é cancelado. Então, o que é cancelado é o que é denunciado, pode ser denunciado por um lado ou por outro, mas não existe um código definido. Para além disso, a gente tem lutado pela regulação das plataformas em nível de congresso brasileiro. Isso tem sido feito nos outros países também. E tentar, a partir daí, coibir não somente a questão do mercado das desinformações, que corre muito pelas mídias digitais e pelos aplicativos de mensagem no Brasil, sobretudo pelos aplicativos de mensagem. O WhatsApp, agora, do Facebook é considerado o maior meio de fruição de desinformação no Brasil. Então, a gente tem aí diversas questões que pegam esse fenômeno da desinformação e aliado do fenômeno da tecnologia. Nós temos essa ação da sociedade civil tentando a regulamentação, mas isso também passa por uma vontade política e por uma consciência da população de que precisa negociar com essas grandes empresas internacionais. E o fato é que, até o momento, tudo isso tem favorecido ao mercado da desinformação, que lucra politicamente, mas financeiramente. Lucra muito financeiramente e esse mercado tem crescido muito na última década. E hoje, existem diversos serviços de checagem de fatos e iniciativas como a própria Rede Nacional de Combate à Desinformação. Por que, ainda assim, a desinformação encontra tanto espaço e aceitação pelas pessoas? Acho que, assim, a gente começa, uns seis anos atrás, em nível de América Latina, as primeiras agências de checagem de fato, na Argentina, depois no Brasil. Essas agências crescem, essas agências se disseminam pelos estados brasileiros, vários projetos dentro das universidades de checagem de fatos, mas a rede em si tem nos dado uma outra perspectiva, tem sido uma quebra de paradigma. A minha primeira ideia, quando eu concluí o pós-doc no começo de 2020, que foi nessa área, era criar uma rede, e aí dentro de um projeto chamado Projeto Mundacaru, que era vinculado ao Comitê Nordeste de Combate à Covid, etc., a minha primeira ideia que eu levei do pós-doc para o projeto era formar uma rede nacional de monitoramento de checagem. E aí, lá no Projeto Mundacaru, a coisa não fluiu, e aí nós criamos fora, dentro do nosso próprio network, na área de comunicação, porque a gente já tinha sido presidente de associação, de federação, então já tinha um network. Mas a articulação da rede, a formatação da rede, terminou por quebrar esse paradigma desse pensamento da desinformação, como estando atrelado ao campo da comunicação e da informação. E nos deu uma abrangência muito maior, envolvendo todas as áreas da ciência, com as quais a gente já teve contato. Mas existe muito mais, então nós temos filósofos preocupados com a desinformação. Nós temos aí os projetos de divulgação científica, como os da USP de Ribeirão Preto, também com essa preocupação toda. Mas aí a gente tem contato com o pessoal do Acre, a rede tem nos levado ao Acre, ao Rio Grande do Sul, à Roraima, ao interior do Pará, ao interior da Bahia, ao interior do Piauí, ao Maranhão, etc. Então a gente tem muita coisa no Sudeste aqui, e hoje, por acaso, estou no Sudeste, mas a gente tem muitos projetos do Sudeste, mas a gente tem muitos projetos do Nordeste, e a gente está percebendo que na menor cidade do Brasil, a gente tem um projeto que tem, acho que, três ou quatro projetos são de São Borja, no Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, nós temos projetos que são de Cruzeiro do Sul, no Acre. Isso tem levado a uma quebra de paradigma muito grande no que concerne ao combate à desinformação. Voltando à sua pergunta, por que, mesmo assim, o fenômeno da desinformação cresce e tem esse receptáculo de desinformação por parte da população? Porque o fenômeno, ele é muito maior. Para a gente compreender o fenômeno da desinformação, nós temos que entender o fenômeno da informação. Na verdade, a desinformação é do outro lado. Se a gente pensar do ponto de vista da filosofia fenomenológica com a qual nós trabalhamos, nós vamos perceber que o fenômeno, ele só se revela quando ele se revela completamente. E a desinformação, quando ela chega para a população, ela chega como informação, e não como desinformação. Então, ela é assimilada por esse processo, porque você citou a pesquisa da empresa de cibersegurança, 62% dos brasileiros, é uma pesquisa que a gente tem mencionado bastante, não conseguem discernir entre uma coisa e outra. Primeiro porque, quando recebem a desinformação, e ela é híbrida, ela não é uma coisa assim como era na época da eleição de 2018, ou seja, não é uma madeira de piroca, ela não é somente o kit gay, ela vem com alguma coisa factual. Então, ela é híbrida. E aí, quando ele olha a primeira coisa, ele checa a primeira coisa, por exemplo, algumas narrativas desinformacionais de 2020 sobre o número de mortos, porque o site da transparência dos cartórios, com referência ao óbito, ele demora cerca de sete dias para ser atualizado. Então, as pessoas entravam lá e checavam que aquilo ali não era. Então, a pessoa já acreditava no primeiro, mas aí não considerava todo o contexto. Então, a pessoa já ia, mesmo os que iam para a checagem. Só que a maioria não vai para a checagem. A maioria recebe aquela informação, e a maioria quer acreditar naquela informação. E até mesmo nós somos passíveis desse erro. Eu mesma já caí. No começo da pandemia, eu mesma já caí. Eu queria acreditar que ia chegar a testagem lá, e na verdade era um trote que tinham passado no emoto. que eu li para o emoto, a mulher dizia assim, ela só não tem o que fazer, não. Aí eu digo, meu Deus, eu caí numa fake news. Então, isso acontece. Acontece por quê? Nós temos princípios, valores, e nós temos diferentes percepções e lastro com a experiência, ou seja, com o passado. Em relação à relação, é ótimo. Com a ciência, com a história, nós trabalhamos com uma percepção, a partir de uma hermenêutica da consciência histórica. Essa hermenêutica da consciência histórica, ou seja, esse lastro que nós temos com o passado, nos possibilita uma processualidade crítica em relação àquilo que nós estamos recebendo, em termos de história, em termos de ciência, em termos de consciência de si, ao seu redor, qual a importância que nós temos nesse contexto, etc. Quanto menor é esse nosso lastro com o passado, essa nossa educação para o tempo, para a história, para a memória, maior é a nossa abertura para a recepção de narrativas que contestam a paciência, que contestam se a Terra é plana, se a Terra é redonda e dizem que a Terra é plana, ou seja, algo impensável, há 400 anos impensável, nós estamos num processo de retrocesso completamente complicado. Então, assim, esse fenômeno que se estrutura com o mercado, mas também com a produção da própria sociedade, ele só se efetiva naquilo que nós chamamos dentro da hermenêutica, da última fase do círculo hermenêutico, que é a mais importante, que é o momento da refiguração dessa narrativa e que nós fazemos conforme esse nosso lugar, essa nossa consciência histórica, esse nosso processo educacional e cultural, e que no nosso país é bastante falho. Cerca de umas duas semanas, eu entrevistava o historiador Roger Chartier sobre percepções temporais, etc. E uma das perguntas era parecida com essa que você me fez agora. Eu perguntava para o professor Chartier por que que, na sua percepção, por que que no Brasil nós temos um campo muito mais fértil para recepção e proliferação da desinformação? E ele disse, e na França existe isso, mas é numa proporção muito menor, no hemisfério norte quase todo, na Rússia nem tanto, porque na Rússia também é um campo muito fértil, ele disse, olha, tem muito a ver com o processo educacional, com o processo histórico, com o processo cultural. Na França as pessoas não vão receber simplesmente, as pessoas, mesmo que queiram acreditar, vão antes atrás daquilo. A outra coisa é a suspecção sobre a instituição jornalística, que no nosso país é um trabalho muito grande, tanto no que consegue a questão política por parte do governo, criando veículos de comunicação paralela através das redes e mídias sociais, como das próprias igrejas neopentecostais, muito conservadoras, que proíbem os fiéis de assistir o jornalismo. E aí nós temos peças muito bonitas, inclusive dizendo, jornalismo não é conhecimento, você só vai se livrar do peso quando você parar de assistir jornalismo. Então são muitos fatores que confluem para isso e não é somente o fact-checking que vai ajudar, é todo esse composto que a rede está tentando montar para que a gente possa entrar de diversas formas nesse confronto. E já que a gente mencionou a Rede Nacional de Combate à Desinformação, explica para os nossos ouvintes como é a atuação de vocês e quem está envolvido nesse projeto. Bom, como eu te falei anteriormente, a Rede nasceu, a Rede é meio que um segundo produto do meu pós-doc. O primeiro produto é um livro chamado A Constituição Intencional da Ignorância, O Mercado das Informações Falsas. É um livro meu e com a Marielva Barbosa, da Federal do Rio de Janeiro. E o segundo produto era a Rede, que inicialmente foi pensada como monitoramento e checagem, que se transformou numa Rede Plural. Nós lançamos a Rede em 24 de setembro, com 33 parceiros. Hoje nós somos... Nós estamos sete meses depois, vai fazer oito meses agora. Nós somos 112, se eu não me engano, parceiros de várias áreas, de quase todos os estados brasileiros. E a Rede cresce pela própria percepção de um e de outro que vai indicando o outro. Eu vou fazendo entrevistas. Nós temos todas as áreas, desde aplicativos de combate à violência sexual, aplicativos como o WebZoo. Nós temos aplicativo com o Eu Fiscalizo, que é um aplicativo por onde a sociedade brasileira pode pedir ajuda para poder checar uma matéria. Então, ele coloca lá uma notificação dizendo eu gostaria de saber se isso aqui tem alguma coisa de verdade. Então, Jenny, eu acho que isso aqui é fake news, eu acho que isso aqui é desinformação. Esse aplicativo manda para um projeto nosso, que chama No Joco Checagem mesmo, na Piauí, a gente faz a checagem, publica no nosso site, o aplicativo publica no dele, devolve para o usuário do aplicativo, já checado, para que ele possa saber que naquele vídeo de 10 minutos, isso é verdade, isso não é, sabe? Isso está sendo estudado, isso foi descontextualizado, etc. Então, assim, a rede, ela funciona. Primeiro, a rede, nós temos o site e as redes sociais, mas a rede em si, ela é a ideia, ela é a ideia da sinergia, do trabalho cinético, a rede são os parceiros. Então, eu envolvido muitos projetos, instituições, instituições do campo da comunicação, do campo da educação, projetos de divulgação científica de várias áreas da ciência, farmácia, biologia, bioquímica, imunologia, inteligência artificial, é tanta área, assim, que eu não sei, eu sei explicar o que é cada projeto, quando eu estou olhando o site ali, eu sei explicar, né? Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, está sendo um trabalho de formiguinha, porque eu vou em cada parceiro, eu chamo, eu convido, e alguns indicam, me passam contato, eu vou atrás, etc, etc, e a gente vai formando, né? A rede, ela não tem uma estruturação formal, então, é um movimento virtual, informal, que linka todos esses parceiros, alguns são formais, outros muitos são de universidades, outros são coletivos, como o coletivo Intervozes, que luta já há muito tempo pela democratização da comunicação no Brasil, museus, organizações internacionais, como a Mida, e aí, assim, nós temos uma, como é que se diz, uma pluralidade, uma diversidade de parceiros, de interação, que se não fosse a rede, a gente não teria essa oportunidade de conhecer, né? De conhecer tanto, tudo aquilo que o Brasil está fazendo no momento para combater a desinformação. Então, se a desinformação, ela continua grande, crescendo muito, mas também as iniciativas, né? E a vontade de que esse fenômeno, ele seja um fenômeno que a gente consiga efetivamente ultrapassar, né? Para levar mais conhecimento, né? Informação é o conhecimento comunicado, né? A gente comunica o conhecimento, transforma esse conhecimento e comunica esse conhecimento para a sociedade, né? Isso falando empiricamente, é claro que se a gente for desenvolver do ponto de vista teórico-metológico, isso vai dar pano para muita manga, mas simplificando seria isso. E a intenção é que a gente possa levar cada vez mais informações qualificadas, necessárias para a manutenção da vida, para a preservação da vida, para a preservação dos direitos da própria democracia. Bom, você falou um pouquinho aí sobre o surgimento da rede, que ela é fruto do seu projeto de FOSVOC, mas por que exatamente vocês resolveram criar essa Rede Nacional de Combate à Desinformação? E dá uma resumidinha na importância dela para a sociedade. Eu sei que a gente já acabou batendo nisso, mas faz esse resuminho para o pessoal entender. Porque primeiro, eu criei o projeto pessoal de monitoramento e checagem, né? Depois, mas esse projeto tinha uma abrangência regional, uma abrangência muito focada no Piauí e no Nordeste. E o que a gente começou, quando a gente fez a parceria com Eu Fiscalizo, que é da Rio Cruz, Rio de Janeiro, a gente começou a receber narrativas desinformacionais, notificações, denúncias do mundo inteiro. Coisas que teriam acontecido na Austrália, iam para a Itália, depois iam para o interior de São Paulo, etc. Então, havia todo um trânsito. E ficava muito complexo, do meu ponto de vista, trabalhar somente com monitoramento e checagem, como eu tinha pensado antes, né? A minha ideia era pegar uma rede de monitoramento e checagem, eu fiz esse desenho ainda dentro do projeto Mandacaru, com várias universidades federais, vários amigos, etc. Todo mundo fazendo, etc. Mas eu percebi que isso, por si só, não daria conta de todo o fenômeno, porque o fenômeno, ele extrapolava tudo, né? Ele estapola tudo. E faz com que as pessoas mais sensatas, que têm, inclusive, doutorado e pós-doutorado em áreas das ciências exatas ou da medicina, também acreditem ou, inclusive, façam, né? Construam fake news, entre aspas, desinformação, no que consegue, por exemplo, ao tratamento precoce, etc. Então, nós temos aí, então, a ideia da rede, de criar rede, de sair de uma rede de monitoramento nacional para uma rede que fosse muito maior e plural, veio nesse sentido de perceber que esse combate passava pela educação para a mídia, passava por uma informação científica credível. Então, muitas vezes, nós, do jornalismo, precisamos estar de mãos dadas com a ciência, até porque nós precisamos entender e a ciência precisa comunicar de forma que a gente entenda. Então, assim, veio muito nesse sentido de unir as forças de vontade e formar um grande cordão que ainda é muito pequeno em relação ao mercado da desinformação, porque nós não temos dinheiro, nós estamos, a maioria, dentro de universidades públicas, nós não temos sequer bolsinhas que estejam recebendo para trabalhar em nossos projetos, a maioria do nosso pessoal, ele é voluntário na maioria dos projetos. Então, é muito da força de vontade, do pesquisador, do jornalista, do cientista, do filósofo, do biólogo, do farmacêutico, etc., de combater a desinformação, que a gente vai percebendo. Então, a ideia foi muito dessa forma, de formar um cordão para confrontar isso. E a gente fica muito feliz quando um vídeo de um parceiro nosso, por exemplo, dos Meninos da União pela Vacina, na campanha todos pela vacina, etc., etc., chega para nós, dentro de um grupo de família, como sendo uma narrativa favorável à vacina. Isso, para mim, é uma furada de bloqueio enorme, uma furada de bloqueio enorme, porque muitas vezes a gente recebe pelo aplicativo, eu fiscalizo, e por outros canais, como os e-mails da rede, os e-mails no Jotchecagem, denúncias de desinformação. Aí nós fazemos uma matéria no Jornalístico de Checagem, que às vezes tem três, quatro, cinco páginas, e ela não é palatável para colocar no grupo da família. É preciso que ela seja traduzida. Então, às vezes, nós temos, sobre uma única matéria, várias formas narrativas para chegar a vários públicos em várias partes do país. E se nós estivéssemos só cada um de nós em nossas bolhas, e nós teríamos essa oportunidade. Então, a rede, ela tem a intenção de não levar trabalho a mais para ninguém, é aquilo que nós fazemos já, mas nós podemos nos compartilhar, nos faltar, e ao mesmo tempo fazer com que essas narrativas possam ser transmitidas. Não existe um comando geral dizendo, essa semana todo mundo vai fazer isso, não. Cada um faz o que está fazendo do jeito que quiser. Aí um vê o que o outro está fazendo, e aí se interessa, vai compartilhando de uma forma muito, muito natural. Então, a ideia é essa mesmo, de dar as mãos, de trabalhar juntos para combater esse fenômeno que tanto tem feito mal ao nosso povo. Bom, o nosso programa está chegando ao final, mas na próxima semana a gente volta com a segunda parte dessa entrevista sobre a Rede Nacional de Combate à Desinformação com a jornalista, professora da Universidade Federal de Piauí e coordenadora dessa rede, Ana Regina Rego. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA Coordenação Rosimeire Talamone Apresentação Thaís Cardoso Avançados